E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como desativar o brilho adaptável, que é aquele brilho automático, do celular Motorola. Então, eu vou mostrar o passo a passo para você desativar aquela função do brilho ficar automaticamente abaixando ou automaticamente subindo de acordo com a luz da sua casa, tá? De acordo com a luz onde você está. Então, é um passo a passo bem simples, tá? O brilho, basicamente, ele vai ficar lá em cima mudando de acordo com a claridade. Então, o que a gente faz aqui para fazer a alteração? Você pode tocar nas configurações, tanto pela barra de notificações, quanto pelo aplicativo, no celular, tá? Então, eu vou pela barra de notificações mesmo, toco ali na engrenagenzinha, para abrir as configurações, e você vai procurar por tela, tá? É a sexta opção ali na minha página de categorias. Entrou aqui em tela, você vai ter ali a quarta opção, que vai ser o brilho adaptável. Em algumas versões do Motorola, tá mais em cima, tá? Sendo a primeira opção, tá? Mas você vai procurar aqui pela função nessa página. O meu ali é a quarta opção, que já está ativado. Tocou na função, ele abre essa página aqui, onde você já tem a opção de desativar ela. O brilho da tela se ajusta ao ambiente. Então, ele vai ser ajustado automaticamente ao ambiente e às suas atividades. Você também tem o controle deslizante aqui na barra de notificações, ó, para você aumentar ou diminuir. Mas, ele sempre vai voltar para o adaptável, tá? Ele sempre vai voltar para o automático. Então, você desativa essa função. A partir de agora, você consegue tanto alterar através aqui do botão na barra de notificações, ou aqui dentro de tela você tem nível de brilho, tá? Você tem a mesma função aqui. Então, é esse o passo a passo que você faz no celular Motorola. Quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. Então, deixe o seu like, a sua inscrição no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!